Música Difícil demais, tentando pagar com grade, pelejando, fogo pulava por cima da gente, aquele calorão terrível, anão. Música O fogo estava muito alto, muito forte. Ventava muito. E tinha animais aqui no curral? Tinha, mas aí na hora que soltou os animais, aí foram para o pasto e graças a Deus não teve nenhum prejuízo com o animal. Muito assustada, a gente nunca tinha presenciado isso. Esse poderia ser o retrato do Começar de Novo, gado sedento de sombra no pasto queimado debaixo de um tamboril, árvore que enfrentou corajosa o fogo que atingiu a fazenda da Juliana, onde o anísio é o caseiro. Hoje, anísio molha o chão com dor e impotência. Logo ele, que conhece cada metro dos 32 hectares da terra, que aprendeu a amar nos 23 anos de trabalho. Todo mundo que chega aqui fica... não, se eu moro no paraíso, né? Agora a gente vê o jeito que está, as coisas é difícil. A cerca mordida pelas chamas, a braquiária mata o alimento do gado cinza negra. A paisagem quer derrotar a Juliana. É muito rápido, é um calor, é muito... não tem como, não tem como mesmo. Tem que não pôr fogo, né? A pessoa tem que conscientizar, agora está no Brasil, está geral esse fogo todo. Foi tudo muito rápido. Nos olhos da Juliana, o desespero deixou rastros. Foi mesmo prejuízo, assim, perdemos cerca, queimou, começou a pegar fogo no curral também, mas conseguimos apagar e agora nós estamos tratando do gado, porque não tem o que comer. Aí nós estamos comprando o silo. A fazenda dela fica na estrada do mesmo nome do parque, Pau Furado, que ardeu em chamas por pelo menos uma semana. Hoje, 35 homens do Corpo de Bombeiros estão no local. Chegou a ter 85 na área. Agora, eles atuam estrategicamente. Já há alguns dias, nós temos tido sucesso em controlar o incêndio, então a linha de fogo, ela não cresce mais. Hoje, a gente não tem mais a ampliação de áreas queimadas. O que nós temos feito nos últimos dias aqui são ações preventivas. Estamos atuando diretamente em alguns focos de reignição para impedir que eles tomem proporções descontroladas e retornem o incêndio ao que a gente tinha cerca de cinco dias atrás. Dizem que o pesadelo só vai embora quando o dia nasce. A Juliana não vê essa hora para seguir a vida, que era num ritmo manso, certo. É um sossego. Na hora que vem para cá, ela fala para a minha menininha também, mãe, vamos embora, mãe, vamos para a roça. A gente vem todos os dias e ela também já acostumou aqui. E é uma paz, é um sossego. A fazenda Tenda e Barreirinho está nas mãos da família da Juliana há um século e meio, 150 anos. Nunca enfrentaram um inimigo tão grande quanto o fogo. Já tiveram problemas com lavoura, prejuízos, morte de animais por acidentes, problemas de financiamento de safra, mas nunca algo sorrateiro, rápido, poderoso e que em poucos minutos quase acaba com o sonho de uma família inteira. Agora sem pasto e para alimentar as 150 cabeças de Nelore e Gir, Juliana teve que comprar, e só vai durar para um mês, 50 toneladas de silo, cana de milho moída. O queijo ela parou de fazer. O leite eu levo para a cidade, a gente usa, eu vendo também, muita gente pede leite, né? Até normalizar eu voltar a fazer os queijos. Dias difíceis também para o comércio da região ao longo da estrada do Pau Furado. O Batista e a Ângela têm restaurantes. Eles estão sem energia há sete dias, porque os postes foram queimados. Olha só, o trabalhão da CEMIG para restabelecer a energia. Outra coisa, também estão sem água. E o detalhe também que vocês estão vendo aí, o Batista está arrumando o salão aqui, é o seguinte, a energia, além de refrigerar as coisas, né? Tira gosto, cerveja, refrigerantes, a água capta água, tem uma bomba aqui, capta água do fundo do solo, né? E coloca no reservatório. Sem energia, então, é sujeira e prejuízo, porque vai ficando tudo de jeito aí até o dia que eles arrumarem. A gente perdeu tudo, aí tive que jogar fora. Prejuízo, mais ou menos, uns três mil reais, né? Entre os dias que a gente não trabalha e as coisas que perde. Não estou atendendo, estou atendendo só os bombeiros, porque eles estão lá fazendo trabalho no parque, por causa das queimadas, e a gente está servindo as marmitas para eles. É um prejuízo para a gente. E a falta do dinheiro, né? Porque nós trabalhamos, nós precisamos disso, né? Você já calculou mais ou menos quanto prejuízo, sete dias? Ah, é muito dinheiro. Não sei mais ou menos o prejuízo, não, mas é bastante. No restaurante da Ângela, cozinhar é naquela base? Está difícil? Muito difícil. Você descarrega a água de onde para cozinhar? Não, na... De maio, a gente fez um ofício, a de maio está cedendo a água potável para a gente. Um caminhão pipa? Um caminhão pipa, uma vez por dia. Aí vocês cozinham, dão uma lavadinha, uma limpeza, mais nada? Mais nada, só dentro da cozinha, nem salão está limpando e nem servindo ninguém, só mesmo para os bombeiros. As cinzas, os prejuízos, tudo isso, o tempo, as chuvas, o céu, vão pintar de verde. Esperança. Quando é que vai voltar essa paz? Tomara que em breve, né? Se Deus quiser. A hora que começar a chuva de novo, a hora que tiver tudo verdinho, para normalizar tudo de novo, né? Mas olhando as consequências das queimadas, as pegadas, a destruição, ainda é na natureza do homem sozinho, onde mora o que não tem preço. A hora que eu vi o fogo aproximando das casas, assim, eu fiquei desesperado mesmo. Foi difícil. É triste, muito triste. A gente levanta de manhã, abre as janelas e vê isso. Desse jeito aí, muito triste. Não sei como é que a gente vai fazer, não. E aí